Eu chorei tanto, sozinha, sem o bem Por amor todo mundo chora Um amor todo mundo tem Eu porém vivo sozinha Muito triste e sem ninguém Esta noite eu chorei tanto Sozinha, sem o bem Por amor todo mundo chora Um amor todo mundo tem Eu porém vivo sozinha Muito triste e sem ninguém Será que eu sou feia? Não é minha senhora Então eu sou linda Meu amor Responda então, por que razão? Eu vivo só sem ter o bem Você tem o destino da lua É todos entrando e não é de ninguém Qual é o tempo, o destino da lua A todos entrando e não só de ninguém Será que eu sou feia? Não é minha senhora Então eu sou linda Então eu sou linda Você tem o amor Responda então, por que razão? Eu vivo só sem ter o bem Você tem o destino da lua É todos entrando e não é de ninguém Qual é o tempo, o destino da lua A todos entrando e não só de ninguém A todos entrando e não é de ninguém